Assembleia Notícias no Ar Mudança no governo do Estado Cláudia Veras é a nova secretária da Saúde Ela vai dar continuidade ao trabalho executado pela médica Roberta Barr que estava à frente do cargo desde janeiro de 2015 Até o momento, Cláudia Veras era secretária executiva do Desenvolvimento e Articulação Municipal e já havia ocupado a secretaria executiva da Saúde no primeiro mandato do governador Ricardo Coutinho Um incêndio destruiu na manhã desta quinta-feira o quiosque Estrela do Mar na Praia do Cabo Branco A causa do fogo teria sido o vazamento de gás de um botijão As chamas se alastraram pelo forro de PVC e também atingiram uma barraca de venda de cocos que ficava em frente ao estabelecimento Os proprietários do quiosque disseram que haviam aproveitado as promoções do Black Friday para estocar bebidas para o Natal e o Réveillon Eles estimam que o prejuízo seja em torno de 15 mil reais O Assembleia Notícias volta a qualquer momento na nossa programação O que é 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 o que é? Legenda Adriana Zanotto